Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Kohl. Olá, este Fora da Política, não há salvação, gravado aqui na semana de carnaval, na quarta-feira de cinzas, ele tem como motivação a discussão sobre a questão da liderança política. E a gente vai discutir isso num momento interessante do ponto de vista da história política recente do país, que é a mudança de guarda que nós tivemos na presidência da república. Sai um presidente da extrema-direita, um presidente de clara vocação autoritária, que teve um governo muito centrado numa personalidade, podemos assim dizer, no mínimo, excêntrica, para dizer realmente o mínimo, e é sucedido por um ex-presidente da república, que já ocupou duas vezes esse mesmo cargo e volta a ele, dentro de uma lógica que é uma lógica de, claro, interromper aquele processo de exercício do poder por uma liderança extremista. Lula é eleito, na sequência do governo Bolsonaro, como aquele que representa uma frente ampla, democrática. Então, a gente está falando não apenas de líderes do ponto de vista pessoal distintos, mas líderes que expressam também posições muito distintas politicamente, e também posições políticas antagônicas, do ponto de vista não só do eixo esquerda-direita, mas também antagônicas do ponto de vista autoritarismo-democracia. Mas isso é só um dos aspectos que acho que importam para essa discussão sobre liderança. Nessa semana aqui, que a gente está gravando o programa, nós vimos durante os dias de carnaval um imenso, um terrível desastre natural acometendo, particularmente, o litoral norte do estado de São Paulo. Quando foram registradas as maiores chuvas da história do país, pelo menos daquelas que se tem registro até então, produzindo ali uma catástrofe humana sem tamanho, com morte de muita gente, com destruição de moradias, destruição do patrimônio público, mas enfim, uma calamidade humana das maiores. E o atual presidente da república, o presidente Lula, fez o que a gente poderia dizer é o óbvio, que foi até lá, se reuniu com o governador do estado, ele próprio, oriundo das hostes bolsonaristas, se reuniu com o prefeito da cidade mais atingida na região, cidade de São Sebastião, para se prontificar não só a tomar providências em relação ao que aconteceu ali, mas também a demonstrar preocupação com a sorte das pessoas. Isso tem um contraste imenso com um episódio similar, ainda que sem a mesma quantidade de chuva, mas ainda assim também produzindo imensas perdas humanas e materiais, que ocorreu no sul da Bahia, num período que Bolsonaro tirava férias no litoral de Santa Catarina, enquanto as pessoas vinham ali toda a sua vida ir por água abaixo, diante das inundações que ocorreram no sul da Bahia. Bolsonaro andava de jet ski e, quando questionado sobre o que pretendia fazer, disse a um jornalista que pretendia não voltar antes, esperava que não precisasse retornar antes do fim da sua folga. Isso tem sido muito apontado, uma série de articulistas, de jornalistas, de analistas têm apontado justamente esse contraste. Mas acho que isso pode ser apenas um gancho para essa nossa discussão sobre a questão da liderança. E o que nós vamos discutir aqui não à toa? Há uma razão particular para isso, que é o fato de que o nosso convidado de hoje acabou de publicar um livro que tem a questão da liderança política como seu elemento central. O livro se chama Liderança e Poder. E o convidado de hoje é o meu colega, meu conhecido e amigo de velha data, o professor Aldo Fornasieri, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política, da qual ele já foi, inclusive, diretor durante muitos anos. E o Aldo acabou de publicar um trabalho que é esse livro que trata da questão da liderança muito fundamentada na perspectiva maquiaveliana, da forma como Maquiavel enxergava a liderança e como isso pode nos ajudar a entender esse papel da liderança, não só, claro, no tempo de Maquiavel, mas também na contemporaneidade. O livro saiu pela editora Contracorrente. É por ali que foi publicado o livro do Aldo. Bem, então, sem querer me estender demais, eu quero primeiro agradecer ao Aldo por topar fazer essa conversa, dar as boas-vindas a ele, e vou aproveitar um pouco esse gancho ao qual eu acabei de me referir, que é esse gancho da catástrofe humanitária que acomete a região litoral norte de São Paulo, comparada àquela da Bahia. Aldo, como é que esse comportamento muito distinto do atual presidente, presidente Lula e do ex-presidente, presidente Bolsonaro, nos ajuda a entender as diferentes formas de atuar das lideranças? De que maneira a gente pode colocar isso numa perspectiva mais ampla, mais profunda de entendimento? Por favor. Em primeiro lugar, Cláudio, prazer em estar aqui contigo, até porque, lembrando as tuas origens como professor, você passou pela sociologia política. Passei, é verdade. Faz tempo já. Faz tempo. 94, 95. Mas passou por lá. Bom, de qualquer forma, veja o seguinte, quer dizer, eu vou abordar um pouco do ponto de vista da perspectiva do livro, essa questão. O Maquiavel diz que o estadista, ele tem que ser o ponto de unidade de um povo e de uma nação. E nesse sentido, quer dizer, é o princípio daquilo que se diz por aí, que o Lula enfatizou durante a campanha que vem colocando agora, que ele tem que governar para todos. Terminou a eleição, ele é o presidente de todo o país. Então, esse é o papel do estadista, é ser a convergência da unidade de um povo e da unidade de uma nação, porque é um cargo representativo, principalmente, não se trata de um príncipe monárquico nem nada, mas de uma representação eleita, quer dizer, então escolhida pelo povo. Então, essa tese do Maquiavel, em se tratando de um processo eleitoral republicano e democrático, ela fica mais reforçada ainda, mais necessária ainda de que o estadista se comporte como presidente de todos. O Bolsonaro teve, não só durante esse episódio da enchente na Bahia, mas em inúmeros episódios, um comportamento completamente divergente e adverso. Então, por aí você distingue quem é presidente de uma nação, quem é o ponto de unidade do povo e quem é presidente de uma facção. O Bolsonaro se comportou o tempo todo do ponto de vista da presidência de uma facção, ele era chefe de grupo, chefe de uma facção. Quer dizer, e isso contraria toda a história da teoria política, porque não é só o Maquiavel, mas todos os grandes clássicos da política sempre enfatizaram a ideia de que o chefe supremo, o líder supremo que exerce a magistratura principal do Brasil, do país, e no caso aqui é a presidência da república, ele tem que ser o representante que unifica todos e, de certa forma, expressa, ao menos parcialmente, a perspectiva da soberania desse povo e dessa nação. Agora, você fala essa questão do chefe de facção, e aí eu estou pensando que, ao longo de boa parte dessa teoria política clássica, não só o Maquiavel, mas inclusive os que lhe sucedem, se a gente for Aristóteles, mas os que vem depois dele, Hobbes, Rousseau, vários outros, existe sempre aquela percepção de que a facção é sempre uma forma negativa de governo, e isso acabou muitas vezes resvalando para a percepção do papel do partido político. E aí, só para a gente pensar um pouco, de novo, o contraste desses dois líderes e entender essa questão da facção para analisar os dois, a gente tem, de um lado, um político que jamais se preocupou com a questão de partido, Bolsonaro que transitou por vários partidos, se abrigou agora no PL, mas antes estava no PSL, quase foi para o Partido Ecológico Nacional, o PEM mandou o partido virar para Patriota, depois acabou indo para lá, antes passou pelo PSC, foi do PP, do PFL, do PTB, ou seja, é um sujeito que nunca se preocupou com partido, enquanto que Lula é quase que a encarnação do seu próprio partido, do Partido dos Trabalhadores. Como é que, vamos dizer, esse líder de partido, tão claro de um lado, e esse líder anti-partido de outro, você tem de um lado um que é chefe de facção, mas de outro o que teria esse comportamento, digamos, esperado do líder nacional? Então, o conceito da facção pode ser usado com vários sentidos. Aqui, no caso do Bolsonaro, é facção no pior sentido da palavra, que é o grupo faccioso, o grupo que procura, digamos assim, estimular o conflito pelo conflito, sem propósito. Agora, a facção, se você for tomar, por exemplo, no período pré-maquiaveliano, aqueles republicanos, que são muito bem tratados num livro do Quentin Skinner, As Fundações do Pensamento Político Moderno, era uma discussão muito pertinente. E aí havia duas propostas. Acabar com as facções para estabilizar as repúblicas, dentro do contexto de uma discussão republicana, ou manter as facções... O Maquiavel se colocou numa outra perspectiva. Ele entendia, com base na República Romana, que os conflitos grupais eram virtuosos. Porque ele partia do pressuposto que os conflitos entre os grupos, no caso da República Romana, particularmente o conflito entre a plebe e a nobreza, produziram boas leis e poucos conflitos violentos. Durante o período republicano, que foi um período quase de 500 anos. Então, essa discussão depois se transferiu para a Inglaterra, no contexto da discussão entre monarquia e república lá, e finalmente ela se transportou para os Estados Unidos, no momento da discussão da Constituição norte-americana. E aí temos aquelas elaborações clássicas do Madison, que ele também vai adotar um ponto de vista maquiaveliano. Qual que era a visão do Madison? Era no estímulo das facções. Ele dizia, olha, se nós acabarmos com as facções, acabamos com a liberdade, acabando com a liberdade, acabamos com a república. Então, a república, a facção lá em termos maquiavelianos, em termos do Madison, elas são entendidas como grupos de interesses, sejam eles políticos, sociais ou econômicos, ou até religiosos. O Madison, por exemplo, fala de facções religiosas. Então, na visão do Madison, que foi o quarto presidente dos Estados Unidos, o pai da Constituição norte-americana, quanto mais grupos de interesse existirem, a tendência é que haja mais equilíbrio econômico e social, porque não há predominância só de um grupo, e, nesse sentido, o conflito produziria leis virtuosas. O que são leis virtuosas aqui no entendimento dos dois? Leis que tendem ao equilíbrio tanto político quanto social e econômico. Então, é nesse sentido que um bom conceito de facção está implicado. Agora, o Bolsonaro agia no sentido de um grupo faccioso quase que criminoso, que era um grupo particular da família dele, do entorno dele, dos interesses dele. E você viu ali que, no contexto do 8 de janeiro, vários dos bolsonaristas que estavam lá acampados e que depredaram estavam implicados com crimes comuns. Com crimes comuns. Então, na verdade, era um grupo quase que deletério da República que tendia para a criminalidade. E é, nesse sentido, pervertido de facção que o Bolsonaro era chefe. Agora, você fala também o seguinte, que talvez a gente, no Brasil, tenha, digamos, carecido durante a nossa história de lideranças realmente positivas, do ponto de vista do processo de construção, ou lideranças com virtu, ou virtude, se a gente quiser fazer uma tradução meio literal da ideia maquiaveliana. Por que você enxerga dessa maneira? A gente pode, às vezes, pensar, sei lá, estou pensando em vultos do tipo José Bonifácio, Getúlio Vargas, o próprio Lula, recentemente, Fernando Henrique, no plano real. Por que esse pessimismo todo que você mostra na discussão do livro com relação à virtude dos nossos líderes? Aqui tem duas coisas. Em primeiro lugar, qual é o ponto de partida? Estou escrevendo um outro livro, cujo título será Moisés, o Profeta Armado, que eu discuto, aqui no livro eu coloco alguma coisa rápida, nesse sentido, que seria qual é o ponto de partida do líder autêntico. Então, em primeiro lugar, o líder de virtude tem que ter um ponto de partida de autenticidade. E o que, do meu ponto de vista, seria esse ponto de partida do líder autêntico? É uma coisa que está definida lá na Bíblia, em Moisés, mas que dá para dizer que ele está também em Maquiavel com outras palavras, que é a compaixão pelos aflitos. O que é a compaixão pelos aflitos? É adotar um ponto de partida e um ponto de vista junto com aqueles que mais sofrem, aqueles que são oprimidos. Então, para mim, há autenticidade no líder se ele adotar esse ponto de partida, porque são eles que precisam promover um êxodo no sentido de uma caminhada rumo a uma perspectiva universalizante de direitos. Então, o líder autêntico é aquele que justamente escolhe um lado e faz esse êxodo, essa caminhada, numa perspectiva de instituir direitos no sentido da universalização. O que é a universalização? A universalização, ela comporta vários valores, mas aqui é mais no sentido da universalização, da liberdade e da igualdade, e, consequentemente, da justiça. Então, esse é o ponto de partida. Em segundo lugar, o líder autêntico, o líder de virtude, nesse caso, que são as capacidades do líder, se ele parte da perspectiva dos aflitos, e essa perspectiva dos aflitos comporta mudança, porque sem mudança você não universaliza direitos, não universaliza a liberdade, a igualdade e a justiça, então ele tem que promover mudanças. Qual que é o problema dos nossos líderes? Então, podemos dizer que, vou tomar como exemplo dois líderes, Getúlio Vargas e o Lula, partiram de um ponto de vista de uma autenticidade. O problema todo é qual o alcance da mudança que caminhada eles promoveram, que êxodo eles promoveram no sentido de sair de uma situação de opressão para chegar numa situação de liberdade. E, nesse sentido, até agora as mudanças foram inconclusivas, não foram satisfatórias. Por exemplo, o Getúlio instituiu os direitos trabalhistas, o Lula ali nos dois primeiros governos reduziu a igualdade, promoveu programas sociais compensatórios e assim por diante, mas no fundamental a realidade não mudou, o Brasil não mudou. podemos dizer que eles melhoraram o Brasil, mas não mudaram o Brasil do ponto de vista substancial no sentido de universalizar direitos e promover um salto qualitativo em termos de liberdade, justiça e igualdade. Agora, isso é um problema, vamos colocar assim, desses líderes, ou esse, digamos, é um problema, vou pôr assim, menos subjetivo e mais objetivo, né? Menos relacionado à capacidade deles e mais às próprias relações de poder existindo na sociedade. Ou seja, qual é o limite da mudança que essas lideranças podem promover? Eu acho que são as duas coisas. Por exemplo, o próprio Lula, ele é explícito nisso, ele não é uma pessoa do conflito, ele é a pessoa da conciliação. Então, é uma perspectiva subjetiva que implica também no tipo de capacidades que ele vai exercer. E quando ele se define nesses termos, então ele também estabelece um limite objetivo para a sua ação. Então, por isso que são as duas coisas. E, por outro lado, evidentemente que há o peso extraordinário daquilo que eu chamo das determinações das coisas do mundo, das estruturas que são muito pesadas. Mas, eu vejo o seguinte, eu sempre, quando o pessoal fala das condições objetivas, eu sempre venho com alguns exemplos históricos. E a história nos mostra que grupos pequenos, exércitos pequenos, venceram estruturas de poder fantásticas, se você quiser pegar no mundo antigo, em Atenas, na criação da república, os grupos democráticos eram menores do que as oligarquias dominantes. Nas conquistas de Alexandre o Grande contra os persas, Alexandre tinha um exército infinitamente menor do que o exército persa. Júlio César tinha um exército menor do que o Pompeu na guerra civil. E assim vai. Os vietnamitas tinham um poder de fogo muito menor do que os americanos. E os ucranianos, eles têm um poder de fogo também menor do que a Rússia. Então, quer dizer, porque ali a questão da mudança, a questão da virtude, também ela está implicada com uma atitude da subjetividade dos líderes e da relação que essa subjetividade do líder se transfere e interage com os liderados, que é aquilo que é a moral do combate. Você pode ter um exército enorme, mas ele não tem moral de combate, ele não tem a virtude do combate, por uma série de questões que aí teria que analisar caso a caso. Você menciona num dado momento ali no teu trabalho a questão de a quem essa virtude cabe. Você acabou de falar a questão da virtude do líder, mas também a virtude dos combatentes, do próprio exército. E você aponta o seguinte, que numa república é a virtude do povo, que é o grande fator. Até pensei na hora também, lendo o que você escreveu, na virtude da lei, que também é um elemento que talvez a gente possa usar para pensar a questão da virtude na república. Agora, esses casos que você está apontando, me parece, são casos muito exemplares de que você está chamando de virtude do povo, não? Na verdade, ali, normalmente, na república, vejo o seguinte, que é uma discussão que está em Machiavelli, que o Quentin Skinner explicita muito bem nesse livro que eu falei, As Fundações do Pensamento Político Moderno. na verdade, na questão da república, você tem uma interação dupla. Por quê? Porque, na verdade, a virtude do povo na república, que seria a capacidade ativa e organizativa do povo, ela não exclui a virtude do líder. Por exemplo, se você for estudar a história romana, você vai ver uma extraordinária virtude do povo sempre disposto a participar e lutar pela sua liberdade e pelas suas conquistas, mas também líderes virtuosos fantásticos que o próprio Hamilton, outro fundador da República Norte-Americana e da Constituição, ele vai dizer que a república romana significou pináculo da grandeza humana. Tal a quantidade de virtude que estava concentrada ali, não só no povo, mas também nos líderes. Mas agora, na república, o requisito fundamental é que o povo seja virtuoso. E o que significa isso? Um povo ativo e organizado, coisa que nós não temos no Brasil. Porque aqui nós, eu sempre digo que nós temos uma meia república, uma república enjambrada. Agora, quando não existe uma situação de república, quando você não existe atividade do povo, ali se acentua a necessidade e a exigência da virtude do líder. Por quê? Porque somente a ação do líder é capaz de tirar, de fazer com que o povo se mova num sentido e numa direção. Porque ele é passivo. Então, o líder tem que ter uma capacidade extraordinária de criar atividade rumo a um sentido e uma direção. Nesse sentido, quer dizer, em situações de não liberdade, de não atividade, se exige mais a virtude do líder e a capacidade do líder para criar movimento no sentido da mudança. E aí, você vê a conciliação nesse caso como um defeito do líder? Ali, voltando ao velho Raimundo Faoro, em Os Donos do Poder, ele diz, ele tem, ele descreve a tipologia da mudança que ocorre no Brasil. Ele diz assim que aqui no Brasil as transições, o que são as transições? As mudanças, a mudança de uma situação para outra, são transições transadas. O que é uma transição transada? Você não estabelece o novo plenamente, você estabelece um aspecto do novo meio misturado com o velho, porque parte das elites dominantes anteriores permanecem dominando naquilo que seria a novidade. Então, não há um ajuste de contas, nós não temos o profeta armado aqui no Brasil, que estabelece aquilo que na teoria maquiaveliana de um professor que eu acho que ainda está vivo, que é, tem, acho que 100 anos, que é o John Pocock, ele chama de movimento maquiaveliano e de terror fundante. Nós nunca tivemos um movimento, um momento de terror fundante. Vou te dar um exemplo aqui do que é um terror fundante. Por exemplo, quando Moisés recebe as tábuas da lei e desce lá e o povo está adorando o bezerro de ouro, está querendo voltar para o Egito, e isso aqui tudo é mitológico, porque nós sabemos que isso na prática não aconteceu. O que o Moisés faz? Mas a importância aqui, desculpa, é o modelo, né? É o modelo, o modelo. Então, o que é o terror fundante aqui? Então, ele chama Arão e manda passar no fio da espada 22.200 homens. Esse é o terror fundante, porque se ele, e é a ideia do profeta armado, porque o que o Maquiavel vai dizer depois sobre isso? No capítulo 6 do Príncipe, ele diz mais ou menos o seguinte, que todos os profetas armados venceram e os desarmados fracassaram. Ele vai mencionar explicitamente Ciro, Moisés, Ciro, Teseu e Rômulo, que foram líderes fundantes, jamais teriam feito valer as suas constituições se não estivessem armados. Então, os dez mandamentos, que é a Constituição primeira dos hebreus, jamais teriam valido se Moisés não tivesse estabelecido o terror fundante. Esse momento nós nunca tivemos no Brasil, nos momentos de transição. Então, as transições sempre foram transadas. Então, vamos pegar o primeiro momento, a independência. Quem fez a independência é o filho do monarca que nos dominava. então, boa parte da... Depois virou monarca da metrópole. Virou, voltou para a metrópole, depois terminou voltando para a metrópole e virou. Então, é uma transição, é uma independência que não é independência. Você poderia pegar a lei da maioridade, que é mais ou menos a mesma coisa, pega a república, vamos pegar a república que é outro grande episódio. Quem proclamou a república? Foi um marechal monarquista doente que foi posto sobre um cavalo numa passeata militar. Que o José Murilo de Carvalho pega aquela famosa frase do Aristides Lobo, e o Aristides Lobo que era um jornalista da época, ele falou, olha, o povo não entendeu nada do que estava acontecendo. Ele olhou aquilo bestializado. E o José Murilo de Carvalho transforma isso no livro Os Bestializados. Exato. Então, quer dizer, as elites, boa parte das elites que estavam dominando com a monarquia, continuaram dominando com a república. Getúlio Vargas, em parte ele mudou, mas em parte manteve também boa parcela da elite anterior dominando com a aliança com o Antônio Carlos de Minas Gerais e outros setores das oligarquias e assim por diante. Em 64, a mesma coisa, na redemocratização, que foi um outro momento singular da história brasileira, quem foi o presidente da transição democrática? O presidente do partido da ditadura militar, o José Sarney. fantástico. Daí vão pegar, veio os momentos do PT. Os governos do PT foram uma grande arca de Noé, assim como está sendo esse, está todo mundo lá dentro. agora... Ao invés de Moisés, Noé. Noé. Regredindo. Um pouquinho mais cedo. Então, veja hoje, por exemplo, parte daqueles que apoiaram o Bolsonaro estão no governo Lula. Então, é fantástico isso que o Raimundo, essa cara do Raimundo Foro, no sentido de dizer que aqui nós temos transições transadas e não mudanças efetivas. Esse é o grande drama, a grande tragédia do Brasil. Eu vou te fazer uma provocação, tá? Quando você começou a falar, a primeira coisa que me veio à mente foi a Revolução Mexicana. Zapata, Pancho Villa, ali, produzindo, de fato, uma ruptura. Aí eu olho para o caso do México e falo, mas será que o México está melhor que nós? Essa é uma primeira provocação, mas eu vou fazer uma pior agora. A segunda é, o Bolsonaro tem uma entrevista famosa em que ele diz o seguinte, ah, esse país não vai ser nada enquanto nós não matarmos os 30 mil. Seria essa a ruptura, vamos dizer, o fio da espada que produz o terror fundante, não? Não, vamos pegar o caso do Bolsonaro, porque, veja o seguinte, quer dizer, as elites, em tese, elas sempre dominam pelo terror. E o que que seria os 30 mil fuzilados do Bolsonaro, incluindo o Fernando Henrique Cardoso, que seria o primeiro. É, ele seria o primeiro, segundo ele, né? Ele falou, começando pelo Fernando Henrique Cardoso, ele falou isso. Na verdade, seria o aprofundamento do terror das elites dominantes. E da ditadura militar, né? E da ditadura militar, quer dizer, porque elas praticam o terror de várias formas recorrentemente. e aí, na perspectiva maquiaveliana, o terror fundante, ele tem que cortar a cabeça dos malvados, daqueles que sempre dominaram, metaforicamente. Então, você, claro que hoje em dia a questão da revolução, ela não, você não coloca a revolução como uma estratégia, mas você coloca, tem que colocar a mudança como uma estratégia. Se a revolução vier ou não, é outro problema, é um problema que a história vai colocar ou não. mas você tem que colocar uma mudança estrutural como a tua estratégia. Essa que é a questão fundamental. E estabelecer os mecanismos, os meios, os espaços para processar essa mudança, mudança estratégica do país. A gente poderia discutir o que significa isso. E vamos pegar o caso do México. Veja o seguinte, quer dizer, na fundação da república, quer dizer, se você pegar, por exemplo, um outro livro do Machiavelli, que são os discursos sobre a primeira década do Tito Livre, qual que é o grande mal da república? O grande mal da república é a corrupção. Porque mesmo que você faça conquista o poder republicano pela revolução, isso não significa que a questão está resolvida. você tem que ter uma atividade permanente de combate à corrupção. Corrupção não é só no sentido de pegar o dinheiro, isso que é aquilo. A corrupção como princípio da corruptibilidade, que é uma corruptibilidade dos princípios virtuosos fundantes. Então, o Machiavelli coloca lá, não me lembro em qual capítulo dos discursos, a necessidade da refundação permanente. Ele até definia um prazo de dez em dez anos, então você tem que fazer um esturbo, renovar, porque qual que é o princípio da corruptibilidade universal de Machiavelli? Que o tempo degrada todas as coisas. E o tempo degrada também é a virtude. Então, se você não tiver uma atitude, se você não não fundar uma escola sacerdotal da virtude, o sistema vai se corromper, como se corrompeu no México e em tantos outros lugares. Em Roma, durou 400 anos. Nos Estados Unidos, não sei, nós vivemos um período complicado hoje nos Estados Unidos, mas a república lá tem duzentos e tantos anos. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a república é uma coisa que você a instala e tem que garanti-la permanentemente. Quer dizer, os americanos, porque veja o seguinte, quando você chega no auge, você cria aquela ideia que a historiografia tanto estabelece que é a ideia falsa de que você está no apogeu eternamente. os americanos pensavam que a democracia, a república deles, estava consolidada para sempre. O Trump mostrou que não. Então, quem é democrata e republicano tem que pensar que a construção da república e da democracia é um processo diário, permanente, e que o combate à corruptibilidade das coisas nos vários sentidos que a corrupção e a corruptibilidade têm, também tem que ser permanente. e tem que ser radical. E aí, você poderia pegar o mito do Brutus, fundador de Roma, não sei se você conhece esse mito do Lúcio Júnior Brutus, fundador de Roma, o que aconteceu? A Roma, lá em 512, aparentemente, antes de Cristo, era dominada pelos Tarquíneos, uma dinastia etrusca que era muito violenta e parte da nobreza, entre eles, o Július, Lúcio Júnior Brutus, ele se revoltou, tomou poder, fundou a república e a juventude romana, que era uma juventude tomada pelos vícios, pelos prazeres e assim por diante, armou uma rebelião. E nessa rebelião foram presos os dois filhos do Lúcio Júnior Brutus, que também estavam conspirando contra a república. Criada pelo próprio pai. Criada pelo próprio pai. E ele amava muito seus filhos. E ele teve que assistir o julgamento dos dois filhos. Eles foram condenados à morte. Ele teve que assistir à execução da morte, à execução dos filhos. porque ele sabia que se ele intercedesse pelos filhos, a república acabava ali. Então, esse é tido como... Porque eu vejo muitas vezes ainda os escritores de hoje falam e perguntam mas o que fazer com os filhos de brutos? Quer dizer, então, o líder republicano, o líder de virtude, ele tem que ser intransigente com os expurgos, com a eliminação daqueles que vão para o caminho errado e assim por diante. Senão, você não tem virtude. Então, esse é o processo de construção da república. Então, o que aconteceu no México provavelmente foi uma corrupção dos princípios fundantes e não teve um líder capaz de refundá-los, de restabelecê-los. Esse que é o problema. Mas como é que a gente concilia isso com a ideia de democracia? Porque você falou da refundação constante, estou pensando aqui em algumas formas possíveis da gente imaginar essa refundação nesse contexto democrático. Uma seria, digamos, uma reformulação constante. Você falou dos 10 anos que o Maquiavel pensa para uma renovação geral. Isso me remeteu imediatamente a uma ideia que é a ideia do Thomas Jefferson, de que você teria que ter uma nova constituição a cada 20 anos. São os 10, são os 20, mas enfim, o intervalo de tempo pode variar um pouco para que os mortos não governassem os vivos. Mas eu estou pensando também no contexto da democracia contemporânea que a gente tem as eleições periódicas em que a cada período de 4, 5, 6 anos você vai lá renovar a composição da classe política. Mas digamos, isso está dado e está dado, vamos dizer, até onde talvez os objetivos não tenham sido alcançados a contento. E aí eu estou imaginando situações do seguinte tipo, lugares que podem ter uma alternância no poder, ou pelo menos no governo, vamos colocar isso de outra maneira bastante frequente, então sai um partido, entra um partido oposto, depois volta aquele partido oposto, entra um terceiro e por aí vai, mas a gente pode também ter longas continuidades. E aí de novo, só para pensar num exemplo mais ou menos contemporâneo, se a gente imaginar a experiência sueca com a social-democracia que ficou ali 70 anos no poder, assim como ficou o PRI no México. A diferença é que, digamos, no México o resultado foi um, na Suécia e o resultado foi outro com continuidade. Como é que a gente traz isso para esse contexto contemporâneo da democracia? Então, o problema é que, por exemplo, então, vou pegar de novo o Maquiavel lá em relação a Roma. Então, ele vai dizer que os conflitos criaram boas leis, as boas leis criaram boa educação e a boa educação gerou bons costumes e assim por diante. Então, se criou um círculo virtuoso que permitiu uma vida de quase 500 anos para a República Romana. Depois, ela se corrompeu também. Esse que é o problema. Então, a República, ela precisa de estabilidade, mas também de virtuosidade. O fato de você trocar os governos não é suficiente para ver se você tem a virtude republicana ou não. Você tem que ver a natureza das leis. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos, eu digo que a nossa democracia está esburacada, quer dizer, tanto em termos das garantias constitucionais quanto das exigências do bom governo. Você vê a tragédia ali. Nós pagamos impostos. O poder é inefetivo no Brasil para resolver os problemas do povo. Nós pagamos altos impostos e o que recebemos? Nada. Os deputados agora receberam 79 mil de auxílio-mudança, mesmo aqueles que já estão lá em Brasília. Falta dinheiro para fazer moradia para quem está em lugar de risco. Então, a nossa república é totalmente corrompida em vários sentidos. Esse que é o problema. Então, a simples mudança de governo, ela pode melhorar. mas não muda. É aquilo que eu sempre pergunto. Esses dias eu tive uma conversa com o Loyola. O Inácio Loyola Brandão, né? É. E eu perguntei para ele se ele sabia quem tinha cunhado a expressão à trágica normalidade da América Latina. Eu ouvi essa expressão não sei aonde, eu penso que tenha sido de um escritor ou cubano, mexicano, sei lá de onde, e nunca consegui depois localizar quem usou essa expressão, mas eu uso essa expressão quase que cotidianamente. A América Latina, ela está condenada à sua trágica normalidade. E aí, numa visão cética, digo para os meus alunos, brinco com eles dizendo que eu sou fundador do Sindicato dos Céticos e presidente vitalício. Honorário e vitalício, né? Honorário e vitalício. E aí, quer dizer, eu penso que a América Latina e o Brasil inserido na América Latina somos uma região sem futuro, porque estamos inseridos nessa circularidade perversa de uma trágica normalidade. vamos um pouco para frente, depois vamos muito para trás e assim por diante. Então, não conseguimos sair do lugar, não conseguimos fugir dessa trágica normalidade. Somos a região mais desigual do mundo e a região mais violenta do mundo. Então, qual é o nosso futuro? E você não vê mudança, não vê energia, você vê os problemas se repetindo e assim vai essa trágica normalidade. Então, é desalentador nesse sentido, mas qual que é a perspectiva do cético? Então, o cético ele tem esse desencanto da razão, usando as palavras lá do Gramp que já estava em Maquiavel. O Bob depois vai chamar de pessimismo da razão. é o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Então, o cético ele tem o dever da vontade. O que é o dever da vontade? Você tem que lutar sem grandes esperanças de que isso vai mudar. Então, o nosso dever no mundo é lutar para sair do lodo. No caso, que eu uso aqui no começo do livro, eu uso muito o Sebastián de Graça que ele tem aquela bibliografia sobre o Maquiavel que se chama Maquiavel no Inferno. Então, quer dizer, o que o Maquiavel queria? Queria sair do inferno. O nosso dever é lutar para tentar sair do inferno. Nós estamos no inferno, metaforicamente. E talvez realmente. Realmente é um perigo. E é engraçado que você está falando dessa questão da ruptura. De novo, estou tentando puxar para experiências nossas aqui na América Latina. Esses dias fez muito sucesso para quem assistiu aquele filme do Netflix com o Darin, em 1985, que mostra lá o julgamento dos ditadores argentinos que foram responsáveis ali, o Videla e tantos outros, responsáveis pela guerra suja argentina e pelo morticínio que foi produzido lá e acabaram sendo justiçados no período do pós-ditadura. Agora, é curioso, porque a gente teve, no caso argentino, uma ruptura em relação à ditadura muito mais clara do que a nossa. Não só eles não tiveram um Sarney, vamos colocar assim, que nós tivemos, mas a ditadura lá cai desastrosamente, não só no meio de uma brutal crise econômica, mas depois de uma derrota vergonhosa numa guerra patética contra o Reino Unido nas Malvinas. E acho que tudo isso acaba fazendo com que ela saia numa tal situação de desgraça que cria um contexto muito mais propício, além, claro, também do trauma da escala que assumiu ali a repressão e possibilitou aquele julgamento e a punição dos criminosos da ditadura militar argentina. Nós aqui acomodamos tudo, né? A ditadura não sai muito bem economicamente, mas não sai tão mal, não tem uma guerra desastrosa que envergonha os militares, né? Embora, às vezes, eu imagine que o governo Bolsonaro foi, de certa maneira, foram as Malvinas brasileiras para os nossos militares, né? Acho que, pelo menos, dá para olhar dessa maneira. Como é que a gente... Só que, veja, aí a gente vê a Argentina que também é um país que parece que fica numa situação de eterna decadência. Ela resolveu, talvez, a sua questão militar, mas deixou várias outras em aberto, né? Nós resolvemos algumas outras que eles não resolveram, mas deixamos a questão militar em aberto, como, aliás, acabamos de ter o exemplo agora, né? O problema é, estamos falando aqui de rupturas, talvez, numa dimensão, né? E não numa ruptura no sentido mais amplo. Que ruptura, afinal de contas, seria essa, fundante, que nos permitiria avançar e não simplesmente dar um passo atrás, ou melhor ainda, né? Dar um passo à frente para dar dois passos atrás, como, de certa forma, você está colocando. Bom, eu entendo que a ruptura, ela se... ruptura no sentido de mudança. O que que significaria uma mudança e uma inovação aqui no Brasil? Mudança e uma inovação significariam, digamos assim, se você conseguisse mudar o estatuto da condição de vida dos aflitos. O que que significa isso? Dos mais pobres, no caso? Dos mais pobres. Não é só melhorar, mas criar um sistema mais igual e mais justo. Essa é a mudança fundamental e, consequentemente, mais livre. Por quê? Porque se você tem melhores condições de vida, você tem, usando um pouco aquela teoria do Amartya Sen sobre a liberdade, que é um economista indiano, liberdade significa capacidade de escolhas. Certo? Então, o nosso povo tem pouca liberdade. se você aplicar esse conceito, que é um conceito liberal, do Amartya Sen, de possibilidades de escolhas significativas. Então, essa é a ruptura que tem que ser feita. Amartya Sen, só para ficar claro, você está pensando no desenvolvimento como liberdade, né? Exatamente. Então, quer dizer, como fazer isso? Aí nós iríamos para um outro conceito fundamental de Maquiavel, que eu trabalho muito no livro, e que eu insisto ali para os nossos jovens revolucionários, que eu digo que eles não vão fazer revolução nunca, que é o conceito de força. A força como fundamento do poder. E força não significa necessariamente violência. É, você procura distinguir todas essas categorias no livro, né? Exatamente. Força, violência, poder, coação. Se você quiser explicar um pouquinho essas diferenças, que eu acho que elas são realmente importantes. Então, veja o seguinte, a força é uma capacidade de impor a autonomia do sujeito político. O sujeito político, ele só tem autonomia se ele tiver força. Vamos pegar um exemplo simples, vamos pegar o Lula agora. O Lula tem pouca, se você, vamos restringir o objeto da análise para o Congresso Nacional. O Lula, ele elegeu mais ou menos uma bancada de 138 deputados. E aí, o resto é dependência. E aí, você classificaria essa dependência como forças auxiliares ou como forças mercenárias. Você tem que pagar umas, fazer alianças de concessão de outras, e assim por diante. Então, isso tira boa dose da autonomia operacional do Lula enquanto presidente. E o Maquiavel sempre dizia que é bom não confiar nos mercenários, né? É, confia muito pouco. Se você precisa, usa, mas depois descarte. E aqui nós temos a necessidade de uso permanente e incapacidade de descartar. Nem as forças auxiliares, porque, vou te dar um exemplo... Os mercenários, desculpa, aqui é o centrão, né? É o centrão. Mas vamos pegar o caso de uma força auxiliar. A aliança anterior do governo Dilma com o MDB, nós tínhamos uma força auxiliar. E o Maquiavel chama atenção para o fato de que as forças auxiliares também são perigosas. Porque a força auxiliar ou é uma força maior do que a tua ou uma força equipotente a tua. Então, podemos dizer que ali o MDB era uma força equipotente ao PT. Tinha a vice-presidência, tinha vários governos, e tinha uma bancada, um domínio grande no Congresso, principalmente no Senado. E o Maquiavel vai dizer que a força auxiliar, ela sempre quer o poder. Ela se julga mais capaz e mais competente de você se você tem o poder. Foi o que aconteceu. Em parte, esse livro foi motivado por aquilo que aconteceu no processo de impeachment. O PT era um partido ingênuo, não via o que estava acontecendo e não tinha força organizada, não tinha autonomia política. Três, quatro dias antes do impeachment, o PT acreditava que a Câmara não ia aprovar a abertura do processo de impeachment. E veja, a tragédia foi tão grande que alguns ministros da Dilma, que tinham sido eleitos deputados, se licenciaram, foram para a Câmara e votaram a favor do impeachment. Isso é uma verdadeira loucura. é uma verdadeira loucura. Foi por isso um pouco que eu escrevi esse livro aqui. Porque eu acompanhei muito de perto o desalento que me deu naquele momento da história trágica do Brasil. No dia da votação do impeachment, eu estava no Vale do Anhangabaú e o povo foi embora cabisbaixo de lá, envergonhado. À noite, me ligou um jornalista espanhol e ele disse, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ele dizia, vocês diziam que era golpe? Eu falei, não, foi golpe, foi golpe. Vocês não fizeram nada, foram para casa. Então, isso é trágico. É trágico. Então, esse é o grande problema. Sem força, e aí, então, no sentido de quem quer mudança, o que tem que fazer no Brasil? Você tem que organizar o povo e mobilizá-lo. Porque nos momentos decisivos da história, vamos pegar 64, se dizia a quem leu a história ali do Brasil, se dizia lá que o Jango tinha um esquema militar e que os sindicatos resistiriam nas ruas se viesse um golpe. O golpe veio e o Jango teve que fugir para o Uruguai. Aqui, os sindicalistas diziam que desceriam as trincheiras armadas para defender a Dilma. e diziam como é que era a palavra de ordem, não passarão alguma coisa e passaram, passou a tropa, passou a boiada, passou tudo. No documentário do Jango, ao se referir ao golpe de 64, o general Muricy, que é um dos entrevistados, ele até diz assim, caiu como um castelo de carta. porque eles próprios achavam que haveria resistência e não houve. Eu faço uma outra pergunta, agora eu no papel daqui de inquisidor. Se uma unidade militar tivesse apoiado o 8 de janeiro, o que teria acontecido? É uma boa pergunta. Não sei se haveria quem resistisse do outro lado. Seria um pergunto de surpresa, porque nem acreditaram que ali que haveria alguma coisa de significativa no 8 de janeiro. Então, esse é o problema. Isso é a falta da força? Falta de força organizada, porque no momento crítico, que é o momento maquiaveliano, para usar as palavras do Pocoque, que é o momento de crise, se você não tem força organizada, você perde. Então, somente a força organizada é que pode resistir nos momentos críticos e impedir os recursos. Então, esse é o problema do Brasil, da América Latina, de quem quer mudança e assim por diante. Tudo é feito sempre pela metade e você dá alguns passos à frente e depois volta vários passos atrás. Agora, a força, só para a gente deixar isso bem claro, é basicamente capacidade organizacional? Capacidade organizacional, no caso, porque você aqui não tem a conjuntura e o sistema democrático não implicam que você arme uma milícia popular. O Bolsonaro queria armar, queria todo mundo armado. Uma milícia militar, não é popular. Não, mas os clubes de tiro... Mas ali era tudo gente que veio do exército, das polícias. organizacional. Então, quer dizer, a conjuntura, a questão das armas, ela é uma questão que você não resolve a priori. Você a resolve a posteriori, dependendo do momento crítico, quer dizer. Então, o que você tem que ter é força organizada, inclusive territorialmente, e imobilizável. Veja, vamos pegar a questão do território. Quem domina o território hoje? não é a esquerda, não são os sindicatos, são as igrejas, é o conservadurismo. É verdade. E, eventualmente, na periferia, você está pensando. Na periferia, exatamente. Então, ali você tem uma enorme deficiência, porque, na verdade, a juventude, eu tenho muito contato com jovens da periferia, porque muitos estudam lá, e a gente faz os nossos estudantes fazerem, trabalham na periferia. A juventude da periferia, ela tem quase que um algeriz aos políticos, porque eles dizem que os políticos aparecem lá só para pedir voto dos partidos, e assim por diante. Então, há um descrédito. E ali, então, tem outros problemas para serem discutidos, mas, se você não tiver força de mobilização e força de resistência, você, em primeiro lugar, você não consegue fazer avançar o processo no rumo da mudança significativa e não paliativa. E, em segundo lugar, você não consegue resistir no momento crítico. Agora, isso tudo, você está distinguindo muito claramente de coação e de violência, né? Onde que entram essas duas na história? O que é a violência? A violência é choque. Você não pode escolher de antemão uma estratégia de violência. Por exemplo, grupos guerrilheiros escolhem de antemão uma estratégia de violência. Você tem que escolher de antemão uma estratégia de luta política e social e de organização e mobilização. O problema da violência, ele é um problema que não, até grupos podem colocá-lo, como guerrilhas o colocam, mas não o resolvem. Então, o problema da violência, ele vai depender muito da correlação da força que você tem e assim por diante e tal. Ou você é derrotado ou sai triunfante. O momento da violência é um momento singular e específico que você não determina de antemão. Então, a violência sempre é choque, é a força que entra em choque, duas forças que entram em choque. O que as elites têm? Tem exército, tem polícia, tem não sei o quê, e o povo tem as suas organizações populares, as suas organizações sociais, que não é só a existência do sindicato. você tem que ter o sindicato, os sindicatos são superestruturais hoje, porque eles não têm as suas bases organizadas. Muito poucos sindicatos têm bases organizadas. Então, os sindicatos teriam que exercer uma outra pedagogia, uma pedagogia da organização de suas bases. Como fazer isso? Tem que inventar, tem que criar, tem que ser criativo. E a outra questão é que você tem que ter bases organizadas territorialmente. E ali tem inúmeras formas de como você poderia fazer isso. Então, são grandes desafios que na América Latina são poucos os exemplos vitoriosos. Eu destacaria particularmente a Bolívia, porque ela tem uma base social, é um exemplo de uma base social organizada capaz de resistir a golpes, tanto é que lá eles derrotaram o golpe, a presidente golpista está na cadeia, e assim por diante. Você tem outros grupos significativos organizados no Equador, que são aquilo que eu chamo de povos remotos, povos originários, que hoje apresentam uma capacidade de organização maior. O que acontece com os nossos povos originários? Estão morrendo de fome. Estão sofrendo genocídios. Agora, você vai no Peru, na Bolívia, no Equador e assim por diante, você vê que eles têm uma capacidade de resistência maior e de organização maior. Então, aqui no Brasil, vimos essas cenas vergonhosas e trágicas dos enonomames escoálidos morrendo de fome e de mercúrio, de contaminação e de doença. Esse é o nosso país. Agora, você está falando Maquiavel, agora, às vezes, eu estou escutando o Gramsci. É, porque o Gramsci é Maquiavel também. Eu sempre digo o seguinte, para os meus alunos, se vocês quiserem fazer mudança, esqueçam o Marcos, porque o Marcos não entendeu como é que se faz revolução, mudança e assim por diante. Vocês têm que pegar principalmente três orientadores, Maquiavel, Lenin e Gramsci. Esses entendiam o que era política. Por que esses três? porque foram os três que entenderam que é um tema que eu trato aqui, o que é a autonomia da política? A política, ela tem que ser pensada de forma autônoma às outras atividades. O primeiro que descobriu isso foi o Maquiavel. O Lenin, quando ele escreve o que fazer, ele vai perceber isso, quando ele vai dizer, olha, os operários, por si mesmos, eles são um trade unionista, eles são economicistas, eles vão fazer a luta dentro do capitalismo, eles não vão fazer a mudança. Para fazer a mudança, você tem que criar um organismo político, que é o partido, no caso, o Partido Revolucionário da época. E o Gramsci, ele aprofunda essa teorização da autonomia da política. Então, eu digo para eles, estudem esses três, principalmente o Maquiavel, que é o patrocinador da ideia da mudança, e aí vocês vão entender como é que se faz mudança. fora disso, é muito complicado. Interessante, e são operadores políticos. Operadores políticos. O Maquiavel foi inteiro, porque ele chegou a exercer um cargo público lá, mas não fez nenhuma mudança, mas ele pensou a política a partir da experiência concreta. O Gramsci também, na cadeia. Sim. E os dois eram lideranças de partidos, vamos dizer, atuantes, tanto o Lenin, pensando nos mais contemporâneos nossos, já contemporâneos do século passado, mas ainda assim, vamos dizer, muito mais próximos de nós aqui, que eram dois operadores políticos. Na verdade, não existe sujeito revolucionário. Se você parte da ideia de que a política é uma atividade autônoma, você tem que descartar a ideia de que existe um sujeito histórico revolucionário, que seria o proletariado em toda aquela velha tese marxista que não funciona. Então, o problema é que grupos sociais, os líderes vão escolher, e aí vem o problema da liderança autêntica, que é o problema originário, que é a compaixão pelos mais aflitos. É, e a gente volta para o papel da liderança, porque no fundo a liderança é quem organiza. Exatamente. A política não é um esponteacta, não é um ato espontâneo. Ela é um ato pensado, racional, então, por isso que eu critico um pouco a Hannah Arendt, porque, em certo sentido, lá ela quer recuperar o homem lá, a definição de política do Aristóteles, do zon politikum, o homem naturalmente político. Não existe o homem naturalmente político. A política é uma invenção humana, é uma criação humana, e ela é uma atividade específica, como a ética é uma atividade específica, a economia e assim por diante, só que, evidentemente, que a política se relaciona com outra, com essas todas as atividades, com o direito, com a moral e com a religião, e assim por diante. Mas ela, a política tem que ser pensada enquanto política, você que tem esse, como é que é o nome do teu... O Fora da Política Não Há Salvação? Fora da Política Não Há Salvação, isso é um ótimo nome, ótima escolha. Fora da Política Não Há Salvação, porque você tem que afirmar a autonomia do sujeito, da vontade, sobre as coisas do mundo, senão você vai capitular e se entregar, e você não vê saídas diante do peso das coisas do mundo. Então, é apelo a essa subjetividade, a essa vontade radical, que é o que o Maquiavelo, o Gramp, o Schiolene fazem, e assim por diante. Agora, muitos deles estão atuando num contexto, eu vou insistir um pouco nesse ponto aqui, que não é o contexto da democracia moderna. Como é que a gente transplanta essa lógica para a democracia moderna, digamos, preservando os valores da democracia, ou na realidade não tem muito jeito? Não, tem jeito. e hoje existem avanços pensadores que pensaram nesses contextos. Eu vou ter falado de dois que eu gosto muito, que um é o Laclau, Ernesto Laclau, que já faleceu recentemente, eu acho que em 2015, e a Chantal, que era como é que é o nome dela. os dois trabalham juntos, a Chantal Rufo. Então, eles pensam toda a questão da hegemonia, da luta, e assim, num contexto democrático. mas seguem a mesma vertente, Machiavel, principalmente Grampsch, que eles partem muito do conceito de hegemonia do Grampsch. Então, existem estratégias para serem elaboradas. Hoje, você tem que lutar num contexto de pluralidades, porque se você não reconhece a pluralidade, você não é democrata. Então, todo o processo da disputa hegemônica, hoje, ele tem que ser visto como uma parcialidade. Você não pode mais pensar em termos de que o teu partido, o teu governo, sei lá o quê, vai ter uma hegemonia total. Como, de certa forma, ainda o Grampsch, que lhe deu um passo decisivo nisso, em parte, ele é meio ambíguo, mas ele pensa ainda numa hegemonia total do partido sobre a sociedade. Então, você, no contexto da democracia, você tem que abandonar isso. mas, e aí, qual que é a tua perspectiva? Então, você tem que pensar em hegemonias parciais, interativas com outros grupos que também disputam hegemonia, mas o teu fio condutor é o processo de universalização de direitos, de liberdade e de justiça. O êxodo. é o caminho, esse é o caminho, o êxodo. Que era emancipatório por definição, né? Exatamente. Então, nós, evidentemente, que não temos uma situação similar a uma ditadura czarista ou a um domínio fascista como era dominada a Itália e assim por diante. Na época do Maquiavel tinha repúblicas, tudo mais tal, mas também tinha dominado. Quando, depois da retomada dos poderes, do poder em Florença em 1512 pelos Médici, virou quase que uma monarquia de tom meio que absolutista. Mas antes tinha tido tanta experiência principesca republicana do Lourenço de Médici o Magnífico, que não era uma monarquia, e até a República dos Dez, da qual o Maquiavel foi funcionário, foi chanceler. Então, você tem que pensar sempre no teu contexto histórico como você vai operar a mudança. No nosso contexto histórico, nessas condições, evidentemente que se o Bolsonaro tivesse dado um golpe, tivesse triunfado, as condições da luta seriam outras e a perspectiva estratégica seria outra, mas num contexto de uma democracia e de uma República capengas que nós temos, você tem que lutar nesse contexto de uma hegemonia parcial, da constituição de força organizada e mobilizável e ter programas de luta que sejam sempre orientados para o sentido da universalização de direitos, de mais liberdade, significando, portanto, não só uma liberdade abstrata, mas uma liberdade concreta nos termos do Amartya Sen e de mais justiça. o que vai determinar as escaramuças dessa luta, elas não são dadas de antemão, por exemplo, em 2016, tivemos uma escaramuça muito grande que foi impeachment e não foi, as forças da mudança não resistiram, então, você tem que ter força para resistir a esses momentos. E a força, por sua vez, requer capacidade de organização que requer liderança, requer liderança e também sempre experimentação na luta, porque não basta só você organizar, você tem que mobilizar sempre em torno de lutas concretas, porque você ali cria uma pedagogia da mobilização e da luta. Por exemplo, se você pegar as experiências argentinas ou francesas, você sabe que aqueles povos têm uma pedagogia da luta, da mobilização e da luta. Nós não temos. Os nossos atos aqui contra o Bolsonaro, a esquerda queria o impeachment se mobilizar. Os poucos atos que tiveram contra o impeachment do Bolsonaro foram quase que irrisíveis, porque perdemos, a esquerda brasileira perdeu a pedagogia da organização e da luta. Os atos dos bolsonaristas foram mais significativos. Então, esse que é o problema. Então, a situação da esquerda é muito frágil no Brasil. Ela é muito dependente. Então, disso você pode tirar, extrair uma conclusão já de que os avanços que o governo Lula vai fazer são muito incrementais. Em relação ao Bolsonaro, podem ser saltos quase que quânticos, porque nós vivemos uma situação de tragédia, mas em relação das necessidades do povo, vão ser saltos incrementais. Muito bem. Aldo, ótima conversa, muito interessante, dá muito o que pensar. Acho que a gente vai sair daqui, às vezes eu falo assim, que tem horas que a gente sai com novas perguntas além das respostas que a gente procurava no começo. Acho que essa conversa é uma delas. Mas eu quero te devolver a palavra, não só para você fazer amarrações finais, mas se porventura faltou algum ponto que você acha importante ainda trazer, por favor. Eu acho que é isso. O que nós temos, eu penso o seguinte, a minha geração, as gerações que são um pouco mais velhas do que a minha, e também a tua geração e até gerações mais novas do que a tua, nós pertencemos às imensas hordas de derrotados da história. E aí nós temos que nos perguntar qual que é a nossa missão hoje no mundo. Eu penso que a nossa missão hoje no mundo é ajudar a juventude. Nós vivemos diante de um mundo trágico, com uma perspectiva de um grande apocalipse que é a tragédia ambiental. Nós já vemos essas tragédias parciais se sucedendo a quase todo dia, mas em poucos anos nós vamos para um grande, pelo que eu leio dos especialistas, de cinco a oito anos nós vamos para um evento catastrófico de grandes dimensões. Então, tem que ver o que nós podemos salvar desse mundo. Esse é o nosso dever. E olhar principalmente para a juventude. eu penso que nós perdemos a condição de protagonista. E o nosso papel é, então, ajudar aqueles que podem ser protagonistas e quem pode ser protagonista de um mundo melhor. É essa juventude que está ali. Então, o meu trabalho se volta principalmente para abrir os olhos da juventude para essa outra dimensão. De que mesmo aqueles que estão no poder ali, o PT e outros setores de esquerda, são derrotados da história. Então, nós temos que percorrer um outro êxodo, buscar um outro caminho, talvez por um deserto mais terrificante, dados os grandes desafios. Mas nós temos que indicar, ajudar a descobrir qual é o nosso caminho no deserto, para que possamos talvez descobrir que existe uma terra prometida, ou falar em termos maquiavelianos, ver se tem uma saída do inferno, se tem alguma fresca, alguma brecha, alguma réstia para sair do inferno, porque é essa a nossa condição hoje na Terra. Ou seja, não precisa chegar ao paraíso, basta sair do inferno que já é um grande amor. Basta sair do inferno ou basta descobrir um caminho que por mais espinhoso, árido e pedregoso que seja no deserto, nós temos que percorrer. Então, essa é a minha mensagem final que eu queria deixar. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer conversar, eu gosto de conversar essas coisas, afinal de contas é o que meio que nos resta aí tentar indicar algum caminho, sem ter a pretensão de ter a verdade, porque a verdade sempre é uma coisa muito complicada e muito relativa. Até esses dias eu estava conversando contigo e eu dizia que a esquerda não compreende que as pessoas acreditam no absurdo, então é muito complicado ter a pretensão da verdade no momento que as pessoas acreditam no absurdo e têm muita fé nele. Então, o que nós temos, o que nos resta é o dever de lutar. Certeza. Brigadíssimo, Aldo. Lembrando que o livro do Aldo, que foi lançado agora, Liderança e Poder, Aldo Fornazieri, editora Contra Corrente, tem lançamento previsto para São Paulo ou para outros lugares do país? Nós fizemos um lançamento grande lá na FESP mesmo, foi bastante gente, fiquei muito feliz, foi no dia do aniversário de 89 anos da gloriosa Fundação Escola de Sociologia e Política e esse ano a FESP vai fazer 90 anos. Aliás, só uma última coisa que eu queria falar, eu coordeno também um curso de pós-graduação lá, que é um curso inovador que se chama Estratégia e Liderança Política. É um curso novo, eu acho que não tem similar no Brasil e aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, eu gostaria que pesquisassem sobre o que é esse curso, acerca desse curso nas páginas da FESP. É um curso de Lato Senso? Lato Senso Digital, pode ser feito de qualquer lugar do Brasil. Ah, que legal. Então só fala o nome do curso de novo, Aldo, por favor? Estratégia e Liderança Política. Muito bem. Perfeito. Bem, então, feita aqui a divulgação do livro e também do curso da FESP, da Fundação Escola de Sociologia e Política, por onde eu também passei, a Priscas Eras, vamos dizer assim, a gente vai fechando. Eu quero agradecer muitíssimo ao Aldo por essa conversa tão iluminadora, por essa discussão tão interessante a respeito do papel da liderança e dos desafios que ela coloca para nós. E vou aqui fechando, como eu sempre faço, além de agradecer, claro, a ele, agradecendo a todas e a todos que têm acompanhado o Fórum da Política Não Há Salvação nas várias plataformas em que ele está disponível, seja no canal do YouTube, seja também nas várias bases de áudio, de plataformas de podcast nas quais, mais de 20, nas quais é possível escutar os episódios do nosso programa aqui. E, claro, também, como sempre faço, agradecer a todos e a todas que têm apoiado o projeto do canal pelos mais variados meios. Pode ser lá no YouTube, no botãozinho do Valeu Demais, você clica lá e faz aí uma contribuição do valor que achar adequado naquele momento, seja para quem tem se tornado membro do canal, fazendo parte do clube dos canais do YouTube, que também é uma outra forma aí sim de dar um apoio mais continuado, mais constante. Análogo a esse, a gente tem também o mecanismo do site de financiamento coletivo deenfeitoria.com, em que é possível fazer uma assinatura simbólica do canal, também com uma contribuição regular e, finalmente, até para quem tem preferido esse caminho e tem gente que tem optado por ele, fazer um pix para a chave pix do canal, que é contato arroba fora da política não há salvação ponto info, que é também o nosso e-mail de contato para quem quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, uma crítica, fazer algum comentário. repetindo, contato arroba fora da política não há salvação ponto info. Bem, então, feito tudo isso, eu reitero meu agradecimento ao Aldo e me despeço aqui de todo mundo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Fora da política não há salvação Um canal e podcast para discutir política produzido por mim o cientista político Cláudio Couto